O corpo de Frei Policarpo foi levado da 1 às 3 horas da tarde para a capela do Mosteiro Nossa Senhora de Fátima, onde foi capelão e confessor das monjas por mais de três décadas. Depois foi transladado para a Igreja Matriz São Pedro Apóstolo, onde permaneceu das 3 horas da tarde do domingo até às 10 horas desta segunda-feira, quando foi rezada a missa de corpo presente e o sepultamento. Ao todo foram seis celebrações, todas lotadas. Milhares de fiéis foram se despedir do religioso que dedicou 64 anos dos 70 anos de padre e 96 anos de vida à comunidade de Pato Branco e da região. As missas celebradas durante a noite também tiveram a Igreja cheia, mas limitada por conta do distanciamento adotado em função da pandemia do novo coronavírus. A celebração das 7 horas desta segunda-feira foi presidida por Dom Edgar Hértil, e o bispo da Diocese de Palmas, Francisco Beltrão. Familiares de Frei Policarpo vieram de Rodeio e outras cidades de Santa Catarina para se despedir do parente sacerdote. Isso deixou a gente chocado e, ao mesmo tempo, lembrando que, como ele realizou muitas coisas, para nós também, ao mesmo tempo é uma alegria, porque ele deixou esse povo de Pato Branco, deixou uma marca muito grande. Eu sei porque eu estive outras vezes aqui e ele, o que eu via do povo aqui na frente, na frente da igreja, depoimentos de pessoas, das bênçãos, de coisas que se realizaram, aquilo marcou a gente. Entre as milhares de pessoas que foram se despedir, o empresário Clóvis Varasquim, um amigo de toda a vida. Eu, com muita alegria, muita satisfação e muito orgulho, quero dizer que eu fui aluno do Frei Policarpo. No tempo do ginásio das irmãs, o Frei Policarpo foi meu professor. Então, a sua passagem por Pato Branco, assim, vai ficar eterna no coração de todos nós, pelo que ele fez, pelo município, pelas pessoas, pelo seu trabalho como religioso. O comunicador e amigo de Frei Policarpo, Inelcio Pedro Macello, fala com a emoção do religioso franciscano. Lembro de Frei Policarpo, viajando de ônibus a Brasília, ficando por lá 40, 50 dias, para conseguir aumento de potência para a Rádio Selinalda, a sua luta para a implantação da TV Sudoeste. Um homem de fé, um amigão de São Francisco, um homem extraordinário, que estive o prazer e o orgulho de ser seu amigo. A jornalista Marilena Xossiay, que hoje está em Curitiba, nos enviou um vídeo, onde fala da proximidade com o franciscano, a partir de um trabalho de um documentário. Em 2010, junto com a jornalista Caroline Paim e a equipe da TV Sudoeste, eu tive o privilégio de realizar o projeto do documentário Policarpo, Homem de Fé. Foram meses de convívio com Frei Policarpo e com a história que ele construiu. Um período de grande aprendizado, onde ele nos ensinou tanto, não com palavras ou discursos, mas com as suas atitudes, com a sua humildade, com o seu exemplo. Foram tantas histórias que surgiram, tantos feitos, tantas bênçãos, tantos milagres. E eu digo milagres porque eles estão aí e vão continuar aparecendo. E mesmo que Frei Policarpo negasse dentro do seu espírito de humildade, quem somos nós para questionar a fé desse povo? Eu só posso agradecer pela oportunidade de ter convivido com esse homem tão iluminado e de poder ter registrado um pouco de tanto que ele fez por nós. Dom Edegar fala da curta, mas intensa convivência com Frei Policarpo. Um mês após a minha ordenação episcopal, estive aqui em Pato Branco, para Crismas, e sentei ao lado do Frei durante mais de uma hora. Este homem me deu uma aula de eclesiologia, de pastoral, de espiritualidade, de franciscanismo, e acima de tudo, de conhecimento, conhecimentos gerais, acerca do sudoeste, com detalhes, uma memória privilegiada. E o segundo sentimento hoje é de gratidão pelos 70 anos de vida sacerdotal, vida religiosa, e destes, 60, aqui em Pato Branco. Então, é uma coisa rara, isso é incomum, não é algo tão, diríamos assim, cotidiano, de que um homem tenha podido ficar e feito tão bem as coisas, numa paróquia por longo tempo, e amado e estimado pelo povo como ele tem sido. E com certeza, após a sua morte, outros sinais aparecerão, pelo bem que ele fez, Policarpo, aquele que produz frutos, e os frutos que ele produziu para o reino, para a igreja, para as famílias, são inúmeros, imensuráveis.